Pessoal, eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Bintel e hoje estou aqui para falar sobre produto natural que tem algumas propriedades benéficas. Não sei se vocês já viram falar sobre flor da fada azul, blue butterfly, ervilha azul, ervilha de borboleta, enfim, é uma espécie muito comum da região da Ásia e que ela tem algumas propriedades antioxidantes, de antacioninas, por exemplo, e ela também é utilizada como corante natural. Por quê? Porque ela tem cor, aspecto azul. E sabe o que é interessante? Em contato com o limão, depois eu te explico como vocês podem consumi-la, ela fica muito roxa. Então vamos lá. Se você conhece quem gosta de produtos naturais, tem problema de açúcar no sangue, diabetes, colesterol, envie esse vídeo para as pessoas. Antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você ser o primeiro a receber as notificações e vamos lá ao conteúdo. Olha que interessante. Então, tem um estudo que testou, tem vários estudos, mas o que eu gostaria de passar para vocês. O nome científico do extrato da folha dessa planta se chama Clitoria ternatea, ou seja, Clitoria ternatea, que fala. Ah, esse que é clitoria mesmo e T-E-R-N-A-T-E-A. E olha que interessante. Eu vou fazer dois comentários para vocês sobre, efetivamente, dois estudos. Um deles foi publicado em uma revista chamada Biology, em 2001, 21. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um desafio que se fala. Recrutaram 19 homens com sobrepeso e obesidade. O que eles observaram? Eles deram uma refeição riquíssima em gordura. O que era contigo o que nessa refeição? Cinco pães, cinco fatias de pães, cinco gramas de leite condensado, trinta gramas de margarina, duzentos e quarenta gramas de leite integral, contendo dez gramas do composto ali, tipo achocolatado. E aí eles ofereceram. Então, as pessoas chegaram, tinham que tomar essa... comer, tomar toda essa quantidade de alimento. E aí, alguns minutos depois, dez minutos, eles podiam tomar essa bebida. Qual a bebida essa? Era o chá contendo a clitória terneada. Sendo que o chá foi feito com 400 ml de água, contendo um grama. E no outro teste, a mesma quantidade de chá, 400 ml, contendo dois gramas do extrato da folha da clitória terneada. Então, primeiro, eles observaram uma redução da quantidade de açúcar no sangue. A quantidade de açúcar no sangue foi consumido em dois gramas dessa clitória terneada. Eles observaram também uma redução do marcador de triacilglicerol, que é uma das formas do colesterol, né? Do triacilglicerol. E observaram também uma redução dos ácidos graxos livres. O que seria isso? Aquela quantidade de gordura que fica circulante após uma refeição, por exemplo. Então, reduziu um pouquinho. Aí eles foram no sangue e quantificaram também a capacidade antioxidante que o chá azul proporcionou. Então, eles observaram que também reduziu o triacilglicerol. Então, bacana essa informação, né? E aí, juntamente com isso, né? Existe um outro estudo que foi feito também com homens, 15 homens, agora com indivíduos saudáveis. E o que eles queriam fazer? Sabe aquele momento, por exemplo, você está no final de semana com a sua família, com amigos, e você fala, ah, eu gostaria de ir em uma cafeteria. Eu fui na casa da minha avó, quero consumir um doce, um pudim, um bolo. O que eles fizeram? Eles fizeram quatro diferentes testes. Então, eles pegaram a folha, então o extrato contendo um grama e dois gramas. Só o extrato combinado com água. Eles fizeram outro copo, dos dois outros copos, com açúcar, com um grama e com açúcar contendo dois gramas do chá, certo? Então, quatro diferentes testes. Com açúcar, sem açúcar, contendo um grama, dois gramas. Então, imediatamente após, tanto o outro estudo quanto esse, 30 minutos até 180 minutos, eles observaram o quê? Uma redução do açúcar no sangue, que foi avaliado pela quantidade de glicemia, glicose, sangue, tanto com um grama quanto dois gramas, assim como da insulina. Então, olha que resultado bacana, né? Então, nós temos duas condições que eu falei pra vocês. Pessoas saudáveis, que quando você sabe que você quer comer doce, pudim, chocolate, bolo, você toma junto uma xícara contendo um ou dois gramas desse chá. O que vai acontecer com o seu organismo? Normalmente, a gente sabe que aumenta muito a glicemia, o açúcar no sangue, quando come doce, é óbvio. E a insulina. Então, o que esse estudo mostrou? Que consumindo junto com o doce, o pico de glicemia, de açúcar no sangue, ele é menor que um chá. Chá no outro estudo, o que isso traz pra nós? Por exemplo, um dia que você quer ir numa churrascaria, sabe? Ou um aniversário, sabe? Você vai comer muita gordura. O que esse estudo mostrou? Que junto ou antes que você for nessas festinhas, consumir excesso de gordura ou churrasco, ou junto com essas refeições tão ricas em açúcar ou gordura, o que você pode fazer? Consumir o chá. E aí você atenua a limpeemia, que fala, atenua o aumento do ácido graxo, né? A gordura que fica superante no seu organismo, diminui a triação gliceral e o pico de insulina e açúcar no sangue, ele é menos. Ele é menor comparado com quem que. Só tomou bebida com açúcar, o refrigerante, o bolo, o pudim, o sorvete ou quem só consiga o churrasco, pizza, ou seja, excesso de gordura. Então, esse estudo na prática clínica, ele é muito bacana, eles mostram claramente que a nutrição de forma aguda já consegue atenuar o estrago de uma refeição rica em gordura ou açúcar. Então, por exemplo, se você tá pensando, sexta-feira à noite, ou sábado, domingo, que você pode abusar um pouquinho mais da refeição, o que que é interessante desse chá? Não consumir em jejum, tá? Pela manhã, como eu tô vendo alguns blogueiros postando por aí, mas sim consumir junto com essas refeições, que são rica em gordura ou açúcar. Quanto, repito, 1 a 2 gramas do extrato, pode fazer ele com infusão, ou seja, pode esquentar a água, colocar o extrato, deixar ali 15, 20 minutos e ir tomando ele quente. Ou você pode fazer da mesma forma, deixa na geladeira e vai tomando aí 2 a 3 copos no dia. Não há necessidade de passar por isso, tá? Passar dessa quantidade, ou seja, mais de 200 ml a cada vez que você tomar. Então, se você considerar que você vai tomar 3 vezes ao dia, ou seja, você vai fazer uma quantidade ali de 600 ml, você vai colocar 2 gramas. Você pode tomar o quê? 150 a 200 ml, dividido em 3 vezes ao dia, tá? Por exemplo, junto com almoço, jantar, ou antes de dormir, por exemplo, que você dê uma amusada. Então, de novo, o chá pode ser comido gelado ou quente. Espero que vocês tenham gostado. Envie esse vídeo pra quem gosta de um docinho, consumir gordura em excesso às vezes. Pra você que é diabético ou tem familiares que são diabéticos, parece sim, né? De novo, repito, que a flor da fada azul, blue butterfly, ervilha azul, ervilha de borboleta, que é a clitória terneada, ela pode ajudar você que tem açúcar no sangue ou colesterol alto, ou ainda quem gosta ali de, às vezes, consumir uma refeição mais rica em gordura e açúcar. Grande abraço!